Fala pessoal, mais um Noite Alvinegro no ar, peço desculpas para vocês em relação à qualidade do som, qualidade da imagem, não estou aqui com o meu estúdio, acompanhem meu Instagram, meus dois Instagrams no caso, tanto o canal do TF e o Thiago Franklin, que um é o pessoal e outro é o que eu falo sobre Botafogo, a obra que te casa hoje foi para o meu estúdio, para o meu antigo estúdio, que ainda é o meu estúdio, já que o novo ainda não está pronto, deve ficar pronto ali para setembro, com tudo que eu tenho que fazer nele, e teve ali uma obra que está sendo feita para uma adaptação para o que será em relação a ele no futuro, então quebrou tudo, tive ali vários problemas, tem que limpar, limpá-lo totalmente hoje, está cheio de poeira, e só vou fazer isso, se Deus quiser, para o Giro de Notícias com o pré-jogo de amanhã, mas agora, se eu não fizesse dessa maneira que eu estou fazendo, com certeza, nós não teríamos noite alvinegra, como nós não tivemos almoço com o TF, almoço com o TF nem assim, eu pude gravar por causa da obra, muito barulho, então essa foi a maneira que eu encontrei aqui, de gravar diretamente do computador, e subir o vídeo para vocês, sem nenhum tipo de edição. Meus amigos, vamos falar sobre o nosso glorioso, sobre a partida de amanhã, contra a equipe do Bahia, o Botafogo viajou hoje para Salvador, levou seus relacionados, vou passar os relacionados para vocês, e nós não teremos Tiquinho Soares nesse duelo decisivo, o Camisa 9, ele teve ali um problema no joelho, segue com dores no joelho, e o Botafogo achou melhor não levar o Tiquinho Soares para essa partida, ele segue em tratamento, visando as próximas partidas do Botafogo, talvez possa voltar contra o Juventude, ou na partida pela Copa Libertadores, eu pensaria que se você não tiver o Tiquinho em condições para o jogo de domingo, contra o Juventude, eu levaria apenas para a partida contra a equipe do Palmeiras, na Copa Libertadores, perdão, na próxima quarta-feira, dia 14, no estádio Newton Santos. Além dele, Marçal, também não foi relacionado para o jogo, provavelmente deve ter tido algum desgaste físico, alguma coisa, e o Botafogo também segurou o lateral. Dito tudo isso, vamos passar aqui para vocês agora, a lista dos jogadores que viajaram para Salvador, onde amanhã nós enfrentaremos a equipe do Bahia, jogo de suma importância para aquilo que a gente busca em relação à nossa vaga para a Copa Libertadores América. Todo mundo queria que Tiago Almada viajasse, e o Tiago Almada viajou, faz a sua primeira partida pelo nosso clube. Além dele, Jefferson Savarino, que ficou de fora da última partida, também por dores musculares. Ele foi relacionado, além dessa possibilidade de você ter esse jogador, e Matheus Martins, eu falei uma besteira hoje, dentro do nosso giro de notícias, que Matheus Martins, não sei se é titular, mas me deu um brão, que ele não podia jogar, não pode jogar essa partida da Copa do Brasil, porque ele não apareceu no BID na última semana, então nós não temos também o Matheus Martins. Os jogadores relacionados, John Gatito, que está de volta, e Lucas Barrito. O goleiro Raul também não pode jogar a Copa do Brasil, já que atuou pela sua antiga equipe, nas fases iniciais da competição nacional. Botafogo levou os quatro laterais, Damian Soares, Matheus Ponte pela direita, e pela esquerda, Hugo e Cuiabano. Os zagueiros, Bastos, Alexander Barbosa, Lucas Halter e Luiz Segovia. Os jogadores para o meio campo, Gregory, Marlon Freitas, Alain, Danilo Barbosa, Tietê, Patrick e Cauê, Patrick de Paula e Cauê. Ali, Thiago Almada, Roubeiro, trazendo esse papel. E os jogadores para o ataque, Igor Jesus, Luiz Henrique, Carlos Alberto e Arlen e Jefferson Savarin. Pegando esses relacionados, e o que o Botafogo pode ter amanhã, eu acredito em John, Damian Soares, Bastos, Barbosa e Cuiabano. O meio campo com Gregory, Marlon Freitas e Tietê pela esquerda, Luiz Henrique pela direita, Savarino e o Igor Jesus. Eu acredito nesse Botafogo. Talvez ele possa colocar o Savarino pela esquerda e o Carlos Alberto, fazendo o papel de segundo atacante. Mas, vendo o que houve no primeiro jogo, em que o Botafogo sofreu demais pelo lado esquerdo, e o Bahia aproveitou muito esse setor, e a gente teve uma fragilidade em relação ao número de atletas ali para o meio campo, eu vejo que a gente tenha essa possibilidade de colocar o Tietê, fazendo o papel pela esquerda, que até ele tem feito muito bem, e você ter circulando ali no meio campo, o Jefferson Savarino, fazendo o papel de um camisa 10, e no segundo tempo você tem algumas boas peças no banco, o Thiago Almada, que acho que é a principal, você tem o Carlos Alberto, que é uma possibilidade de você colocar na segunda etapa, mesmo assim a gente está bastante desfalcado, ainda mais com essas duas situações que aconteceram hoje. A do Tiquinho de não ter sido relacionado, o Igor Jesus vai mais para um jogo, ainda bem que hoje a gente tem o Igor, que é um jogador que vem passando confiança, e também a situação do Matheus Martins, que não apareceu no BID para essas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas a gente tem totais condições de avançarmos na competição, acho que a gente tem totais condições de conseguirmos um grande resultado em Salvador, mesmo fora de casa, o Botafogo tem um bom time, mesmo com os desfalques, e ganhar de um a zero, fazer um a zero, amarrar o jogo, furar a bola, o famoso furar a bola, e que seja o que Deus quiser. Não será um jogo fácil, será um jogo muito difícil, mas aí é o jogo da nossa camisa, pesar bastante dos nossos jogadores entenderem o que a gente tem, e que as coisas aconteçam positivamente. E hoje o Botafogo divulgou ali nas suas redes sociais uma imagem do Júnior Santos, pedalando com uma botinha ortopédica, mas indo para uma evolução. E a gente torce que o Júnior Santos, ele, sei lá, consiga diminuir em um mês a sua recuperação, passe a ter condições de ir a campo, sei lá, daqui a três, quatro semanas, e que ele possa voltar com dois meses. Sei lá, o Júnior Santos, igual brinco, cara, até a postagem do Botafogo, eu coloquei que o Júnior Santos é um X-Man. Ele é um cara que é surreal, acima da média, e é muito bom você ter o Júnior Santos sendo um cara que vai se recuperar o quanto antes. Eduardo, acho que é improvável de voltar esse ano, mas o Júnior Santos, eu acredito que tenha totais condições de vestir a nossa camisa, ainda nessa temporada de 2024, com sobras, pegando muitas partidas, e sendo um jogador que vai nos entregar muito mais. E o senador Carlos Portinho, né, que é um cara que tem falado muito bem do Botafogo recentemente, ele chegou ali a colocar de novo que o Eduardo Paes deveria conversar com o Botafogo em relação à pista de atletismo do estádio Newton Santos. Ele falou o seguinte, no seu Twitter, é porque está colocando aqui um atleta mostrando como que o brasileiro, o Caio Bonfim e o Prata, na marcha atlética, treina, um local assim bizarro. O Carlos Portinho falou o seguinte, é porque você não se lembra o que fizemos com o estádio de atletismo Célio de Barros na plataforma de corrupção que foi a Copa e a Olimpíada. No Rio, cidade olímpica, não há pista de atletismo, e o prefeito Eduardo Paes insiste em manter uma inutilizável no estádio do Botafogo, ao invés de construir em um lugar e deixar o Botafogo crescer seu estádio. Mas fica essa dica para um próximo prefeito. Claro, né, que existe ali questões políticas, eu não vou me meter nisso, e aqui é um canal de Botafogo, não é um canal político, mas claro, essa espetada do Portinho no Eduardo Paes, é porque os dois são de lados diferentes da política e tal, e eu não quero entrar nessa situação. Mas, politicamente, tomara que quem vencer a eleição do Rio, se foi o Eduardo Paes que se reeleja, ou se você começar a ter mesmo essa pressão que o Portinho está fazendo, de repente outros bares também possam pressionar, é que o estádio Nilton Santos seja cedido para o Botafogo. E como o nosso presidente, Durcésio Melo, disse, até algo preocupante, o Botafogo não renovou a sua concessão para o estádio. Vai até 2031, segundo palavras do Durcésio Melo, lá no resenha com o TF. Aquela assinatura, houve ali algum embargo do Ministério Público e você não teve a ampliação da sessão do estádio Nilton Santos. Tamo juntos, galera. Desculpem o vídeo nesta qualidade, que vocês não estão acostumados em relação à imagem, principalmente, mas é o que eu fiz para a gente tentar acelerar o vídeo. Mas amanhã, 5 da manhã, se Deus quiser, lá do estúdio, vou dar uma limpada lá e a gente consegue fazer o vídeo lá, cheio de poeira, mas a gente vai conseguir. Veja lá no meu Instagram, canal do TF, vocês vão ver o estado que está no meu estúdio. Beijos, tchau, tchau, fui, fique com Deus e até mais tarde. Valeu! Tchau, 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 tchau.